Hoje no Minecraft o Stan virou o bebê ninja Só que ele tá sentindo muito, mas muita fome Só que o ninja foi muito mal com ele Então ele decidiu espionar esse ninja do mal E atrás dele E ele pegou todos os seus biscoitos Como será que terminou essa aventura? Será que o ninja do mal pegou o Stan? Lembrando não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Ai, que fome, cara Ai, eu tô morrendo de fome Não tem nada pra comer E essa aldeia ninja aqui Não tem ninguém É quase isolado Os ninjas são muito ladrões Ai, nossa, aquela briga lá foi difícil Tá, mas agora eu vou pra casa Vou te dar um dia pra descançar Um dia pra relaxar Oi, você não tem uma fome deu pra me dar? Qualquer alimento, eu tô morrendo de fome, moço Garoto, eu sou um ninja de guerra Sou um bebê ninja, não me ajuda Vai, para de você ficar usando essas roupas fantasia não, garoto Vai, volta pra casa Ah, cara As crianças usando roupas de ninho Você vai fazer tão sério Ai, onde que ele fica? Eu vou seguir ele O que é que eu vou pegar? Eu vou dar um jeito, galera Eu tô morrendo de fome Ele deve... Ele parece ser um cara rico Olha só a roupa dele Eu acho que eu vou lá na casa dele E vou pegar um pouco de comida A última vez coloquei a chave aqui em cima Ai, pega Ai, pronto Ele colocou a chave ali em cima Tá usando o teleporte ninja Rá Não sei Pronto Beleza Ai Ele tá Ele mora bem aqui Vamos lá Ai, ai Deixa eu ver E eu tenho até minha espada de madeira Qualquer coisa Se der alguma coisa Esse problema Ele vai ver Ele vai ver Ele vai ver Agora Pelo menos Minha mulher deixou Pelo menos na pizza E cookies pra mim Ele tá Se esconde Se esconde Olha Chegou Se esconde Ai, querida Ai, querida Eu acho que deve ser Nada Deve ser o vento Quando ela fechou E abrir a porta Tá Ai, ela deixou Meus coques Que eu Catuou Que eu tatuavo Ela deixou Biscoito Quase 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 Tá Vou aproveitar agora Eu uso o blink Uso o blink Vai, vai, vai Eu vou pegar biscoito Tem biscoito Tem muito biscoito Ai, que estranho Minha mulher Saiu Será que ela foi Comprar coisa Pegar pizza Tem pizza na geladeira Tá, eu vou me esconder Deixa eu ir pra cozinha agora Tá vindo Vai rápido Vai, vai, vai Vai, vai Pra cá Tá aqui Se esconde Ai, deixa eu ver Minha geladeira Eu sabe Eu comprei muito Da pizza Se sai da guerra Ah, deve ser Minha mulher Comendo pizza Ah, tudo bem Tem mais pizza Na geladeira Eu quero pizza Mais pizza Vou pegar tudo Tá, vou pegar Mais biscoito dele Não Pega biscoito Vai Ai, eu esqueci a chave Lá embaixo Deixa eu escolher agora Ai, pronto Cadê o meu cookie? Só tem um Tá Eu preciso dar um dito E sair agora daqui Ah, na moral O que aconteceu? Cadê as minhas pizzas? Ai, eu acho que ele me viu Ela desapareceu Ai, smoke Subição justo Vai, vai, vai Corre, corre, corre Teleporto Do ponto deus da água Na moral É quem deslaga É vocês Cadê? 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 Uou, 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 uou Ai, teleportei não Ai, ai Oi Ah, senhor ninja Tudo bem? Ai Como é que você tá? Garotinho O que você tá fazendo aqui na minha casa? É que eu acabei me perdendo Sem querer Eu só quero que você saia da minha casa Sai Tá bom Subição justo Era você então Que tá roubando tudo Não Eu não, moço Ai, deu ruim, galera Ai Eu tenho a spada Não tem meio de zaga Ó, sai Ai, se esconde Ele tá vendo Vai, sobe Na moral, garoto Devolve as minhas coisas Agora Passa, passa, passa Uh, uh, uh Você esconde Ah, que você tá brincando Essas artes Ninjas Coisa patética Eu vou mostrar a minha Já que ele roubou meu cookie Eu vou usar as minhas artes agora também Ah, quero não ver Eu sou Eu sou ninja de guerra Já que aquele garoto Pra onde ele foi? Ai, ai Onde ele foi? O que é isso? Ele vai ver Ah, ele vai ver Ele tá Vai, vai, se esconde Isso tá Desativar Lasers Ok Ele tem uma passagem secreta Olha que da hora Tá, eu vou me esconder aqui Vou esperar ele embora Ele passou pelos laser Nossa, que lugar grande Gente, eu vou pegar Depois da armadura dele Ai, ai Esse garoto vai ver agora Já que ele tem As brincadeiras Eu também tenho as minhas Vou brincar também Pega aqui E pega a espada A espada tá boa A espada tá boa Ai, ai Eu vou pegar essa E agora Tá, eu preciso só esperar Tomara que ele não me assim Veja Mas o Skook tá tão gostoso Eu quero comer tanto esse biscoito Já que assim é agora Esse garoto vai ver comigo Ele tá vindo Nossa, ele tá com a espada lindária Já que assim Vem cá Vem cá, garota Agora você vai ficar Sabe do teu lado agora Ele tava com a espada Muito legal, gente Agora é minha vez Tá, eu vou fazer o seguinte Eu Já que eu sou um ninja Muito esperto Eu vou usar meu Eu não consigo passar Então os armadilhos É forte Bom, consegui Tá, tá Eu consegui passar pelos lasers Agora eu preciso pegar Qualquer armadura Muito legal dele Eu vou pegar essa de samurai Que parece De ninja Sei lá, de samurai Eu não consigo pegar Eu sou muito baixo Ai, eu não consigo pegar Tinha uma ideia Tem espadas E tem mais shuriken Olha essa espada Que legal Ai Essa espada ninja É muito legal Deixa eu pegar Ah, tem mais Tem mais Tem mais Tem mais O que será que essas Cabeças de dragão O que será que ela faz Olha isso, galera Uma espada totalmente poderosa Eu tenho que vazar aqui Eu não posso deixar ele me ver Eita, ele tá aqui Será que ele percebeu Que eu peguei as coisas dele Tá, vamos Sobe 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 Ele não pode perceber Que eu peguei as coisas dele Eu peguei biscoito Peguei também a pizza dele Calma E se alguém perguntar Eu vou chorar Usa meu poder Pronto Consegui Sai 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 Agora eu só preciso usar um jeito De sair da casa dele Oh Ele tá ali, galera Já sei Já sei Usa uma smoke Que a criança vai ver Que se eu vou acabar A criança roubou meu cunho Que todas as minhas pizzas Toma essa Valeu, valeu Garoto Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Vai, sumi Sururutsu Vai, Stan Eu sinto você, garoto Volta aqui Eu sou o melhor Eu sou o melhor Ninja, bebê Gente, eu consegui pegar A espada poderosa Daquele ninja Ele Ninguém mandou ele Vim atrás de mim Falar que eu tava brincando De ser um ninja Eu acabei de dar cabo nele Eu Acabei Calma, fala baixo Ele pode estar aqui perto Fala baixo Peguei A Espada dele Um bastão aqui Várias por quem E eu quero ver Agora ele vir falar Que eu não sou um ninja capaz Olha Essa daqui é minha katana E eu gosto muito dela Muito, muito, muito legal Mesmo, né Muito legal Olha Esqueceu que eu sou um guarda É, é Eu tenho uma espada E não tenho medo de usar Olha aqui Devolve minhas coisas Olha Ô, senhor ninja Eu juro que eu devolvo Só deixa eu Pra onde você correu Eu vou atrás Ah Olha Meu Deus O ninja dragão ali Olha só o ninja de raio ali Obrigado Ô, dragão Vai usar agilidade Boa, conseguiu usar agilidade Perfeito Vai, então, pula, pula Ufa, eu não saio daqui Mas nem, mas nem Cavacaduça, mas olha Eu consegui, pelo menos, conseguir uma pizza Pra uns 10 dias, consegui ter minha biscoita Agora eu não vou sentir fome E agora eu sou um bebê ninja, muito, mas muito Forte, agora ele nunca mais vai mexer comigo Ele vai ver